Sei que estás aqui, Senhor Podes perceber quem sou Podes ver se há em mim Um verdadeiro adorador A minha oferta é Eu ofereço a Ti, Deus meu Pra reconhecer que nada tem Tudo é Teu Quero Te adorar Ainda que a figueira não floresça Quero me alegrar Mesmo se o dinheiro me faltar A vitória vem Mesmo que pareça que é o fim Pois Tu és fiel, Senhor Fiel a mim Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel E ainda que eu não mereça Permaneces assim Fiel, Senhor Fiel, Senhor Meu Deus Fiel a mim Fiel, Senhor Meu Deus Fiel a mim Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel E ainda que eu não mereça E ainda que eu não mereça Permaneces assim Fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel, Senhor Meu Deus Fiel a mim Fiel, Senhor Fiel, Senhor Meu Deus Fiel a mim